Amém, amém, hoje é dia das mães, tivemos uma festa maravilhosa pela manhã, pastora Fabíola ministrou a respeito de filhos que são gerados para a vida eterna, filhos que são gerados para servirem a Deus, para andarem com Deus e para serem abençoados por Deus. Eu quero continuar nessa mesma direção, eu quero continuar nessa mesma visão e eu escolhi para ministrar para a igreja uma mulher assim que ela é extraordinária mesmo, é uma mulher que vê o seu mundo desabar, é uma mulher que vê o seu chão ruir, é uma mulher que ela não conta com ninguém para ajudá-la, ela vai buscar em Deus um socorro, um milagre para a vida e para aquele tempo e para aquela história que ela estava vivendo. Ela não tem nome na Bíblia, mas ela tem uma história que marca o coração, não há ninguém que chegue em 2º Livro de Reis capítulo 4 e que não fique impressionado, a história dela aparece na verdade durante 7 versículos, mas é uma mulher que vai incendiar a nossa vida de fé. Diz assim 2º Reis capítulo 4 de 1 a 7, certo dia uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Elizeu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Elizeu perguntou-lhe como posso ajudá-la, diga-me o que você tem em casa e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse a Elizeu, vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos, depois entre em casa com seus cílios e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus cílios e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos cílios, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas e você e seus cílios ainda poderão viver do que sobrar. A palavra de hoje é uma palavra de uma mãe que vai ativar o poder de Deus através da sua fé. Uma mulher que experimenta dias difíceis, nós passamos por anos de chumbo, nós passamos por momentos de dor, nós experimentamos dias de tempestade, ninguém vai escapar. Eu não escapei e você não vai escapar dos dias em que a notícia ruim chega, nos dias em que o governo se torna desfavorável a você, no dia em que o banco bate na tua porta, cobrando o empréstimo que você fez por investimento que faliu. um dia você vai receber uma notícia de que você foi descartado, desprezado na sua empresa, você foi mandado embora porque você ficou velho demais, você foi mandado embora porque você ficou desatualizado demais, você vai ouvir que pessoas que você amou a vida inteira, te desgraçaram a sua vida, arruinaram a sua fama, todos nós passamos por isso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que Jesus era homem de dores, que sabia o que era sofrer. Jesus foi o mais desprezado dos homens, não havia nele nem beleza nem formosura e os homens deviaram dele o rosto. Aquele que veio para amar, aquele que veio dar a sua vida para o resgate de muitos, ele foi sacrificado numa das mais cruéis torturas daquele tempo no passado. E essa mulher, essa viúva, era a viúva de um homem crente, do discípulo de Eliseu. Eliseu era o cara, Eliseu ele recebeu a porção dobrada da unção que havia sobre Elias. Se você for caminhando desde o primeiro capítulo, de primeiro livro de Reis até o capítulo 14, que é quando Elias e Eliseu morrem, você vai ver que ele multiplica o seu rastro, a sua caminhada, vai deixando um milagre atrás do outro e são, assim, extraordinários de Deus, que acontecem na vida desse homem, mas sempre porque alguém vai buscar o milagre com ele. O milagre é ativado por algo chamado fé. A fé alcança o invisível, a fé alcança Deus que é invisível, e Deus que é invisível recompensa você publicamente. Diz assim, segundo Reis capítulo 4 verso 1, certo dia, uma mulher dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu, essa mulher quando tudo estava errado, sabe o que ela faz? Ela não busca conselho em perdedores, ela não busca orientação naqueles que são derrotados, naqueles que não tem fruto de vitória, ela vai buscar o homem que já tinha experimentado milagres, ele tinha feito o machado flutuado, ele tinha ido para uma cidade chamada Jericó, uma cidade amaldiçoada por Josué, por sua desobediência, por sua rebelião, uma cidade que havia sido destruída, e ali as águas eram amargas, mas então, Eliseu é chamado e ele pega sal grosso e joga na fonte, ele sempre, gente, você não consegue curar ferida se você não for na fonte da ferida, você não consegue libertar cativos se você não for na fonte que alimenta a ação da prisão, não adianta você querer ficar passando metiolate e colocando band-aid, se existe um câncer, você tem que fazer uma cirurgia, ir lá e retirar aquele câncer, não adianta você querer viver de aparência, você tem que resolver então, Eliseu vai ter a fonte das águas, e ali ele cura as águas amargosas, e as águas se tornam doces, eu posso falar isso, porque eu estive lá com o Darcy, com a Helena, há dois anos atrás, e nós bebemos daquela mesma fonte, ainda está lá, a fonte de Eliseu em Jericó, e agora essa mulher, quem que ela busca gente? Ela busca o melhor, você quer que seu filho faça a melhor faculdade, você vai pagar, vai sustentar, vai incentivar, e você vai poder fazer aquilo que você pode, mas se perguntar assim, onde que você quer estudar? Eu quero que meu filho estude em Harvard, eu quero que ele faça em MIT, eu quero que ele vá para Sorbonne, eu quero que ele vá para Oxford, porque eu quero oferecer para ele o melhor, eu quero para mim isso, e ela quando busca o melhor, ela não vai buscar um perdedor, você tem um problema para resolver na sua casa, você vai escolher o pior pedreiro que já fez um monte de serviço, bagunçado na casa dos outros? Não, você quer aquele mestre de obras, aquele homem que resolve o problema, normalmente existem especialidades, você está com um problema que é grave, você vai no clínico, o clínico diz, olha, o que eu posso te dar aqui é uma amoxicilina, uma de pironi em gotas, não é isso? Um paracetamol, mas quando isso não resolve, onde você vai? Você vai no especialista, naquela área que está te causando dor, pois bem, olha para mim, ande com gente de fé, gente que não tem fé, vai te empurrar para longe da resposta perfeita de Deus, gente que não tem fé, vai pedir para você desistir, ah, desiste desse casamento, desiste desse teu pai, desiste desse teu filho, desiste desse sonho que você tem, gente que não tem fé, é gente que contamina a gente com a desistência, é gente que atinge o coração da gente com desânimo, pensa assim num povo que eu não gosto de andar junto, eu não quero nem ouvir falar, é gente que está sempre desistindo, eu já falei aqui, um pastor amigo meu, amigo meu gente, pensa num homem desanimado, gente, ele era aquele, parecia aquela, aquela hiena do leão da montanha, lembra do Rana Barbera? Ó vida, ó azar, gente que pastor, gente aquele homem, eu falava assim, pastor, eu só tenho que se encher da palavra de Deus, a palavra de Deus ativa na gente, uma alegria, uma fé, eu fico lendo a palavra de Deus, eu vou dando risada, a maneira como Deus vai livrando o caminho de Israel, Deus Jesus vai encontrando com as pessoas, e vai curando, numa facilidade, aquilo lá, me deixa aleluiado, gente esse pastor, um dia, eu falei, compartilhei uma dificuldade com ele, ele falou assim, lobo, pode deixar que eu vou orar por você, eu falei, não ora não, não ora não, não precisa não, não precisa orar não, ele tem uma história comigo famosa, por quê? Porque um dia a gente tirou o tempo para jejuar junto, para orar junto, para orar pela vida dele, aí depois de um tempo jejuando, eu falei, ei pastorzão, já está vendo a luz no final do túnel? Eu falei, estou vendo pastor, mas é um trem que está vindo para me pegar, se você andar com gente desanimada, você vai viver desanimado, essa mulher vai buscar, sabe quem? Um profeta, que fazia milagres, e ela diz assim, meu marido, teu servo, teu discípulo, morreu, passam por dificuldade, todo mundo passa, por dificuldade, todo mundo experimenta isso, eu falei aqui, deserto, é uma área que todo mundo vai passar, Eliseu foi para o deserto, Elias foi para o deserto, João Batista era a voz do que clama do deserto, Jesus passou 40 dias no deserto, Paulo passou 13 anos no deserto, Abraão foi para o deserto, Jacó foi para o deserto de Paran, Moisés foi para o deserto de Midian, o deserto é bom, e é o deserto que tira de nós, essa sujeira, Jesus, Jesus não, Deus diz em Deuteronômio 8, eu te levei para o deserto, eu te levei para o deserto, fui eu que te fiz passar fome, eu que te humilhei, para saber o que havia no seu coração, então muitas vezes, Deus está só testando a gente, Deus está só provando a gente, e o que acontece, homens de Deus, passam por dificuldades, mulheres de Deus, passam por dificuldades, eu perdi o meu, ela vai dizer, eu perdi o meu marido, e naquele tempo, que não havia uma sociedade como existe hoje, gente, as pessoas, se endividavam, e para pagar a dívida, era lei daquele tempo, elas eram vendidas como escravos, ela está vivendo uma situação, que além dela viver sem marido, não havia INSS, não havia, não, vamos pagar a previdência privada, não existia, ela ia morrer de fome, vocês já viram as viúvas da Bíblia, como é que são? Qual foi a viúva que impressionou Jesus? Qual foi a viúva? A viúva de Marcos 12, ela era viúva, ela vem atrás, de oferta, duas moedas, aí Jesus falou assim, o que ela deu, ela deu mais do que todo mundo, por quê? Porque ela deu, diga, tudo, é como se você pegasse tudo que você tem, pegasse teu carro, a igreja não vai fazer isso, não é nada disso, mas, é como se você pegasse tudo que você tem, suas roupas, seus bens, raspasse lá, o dinheiro que tivesse na tua poupança, trouxesse tudo que você tem, teu cofrinho, e deixasse aquilo lá, ela entregou tudo que ela tinha, ela impressionou Jesus, ela, ela, ela parou com o culto, gente, opa, para, olha só essa mulher aqui, que viúvas nós temos na Bíblia? Nós temos, aquela, que é sogra, de Ruth, viúva, marido dela morre, os filhos dela, os filhos dela morrem, então, Noemi, é a figura, de uma viúva, ela vai ser, avó, do rei Davi, avó de Jessé, perdão, perdão, bisavó do rei Davi, nós temos a viúva, Sarepta de Sidon, que se encontra com Elias, sabe que quando eu começo a ler a Bíblia assim, eu falei, Deus, está lá a viúva, e está lá o solteirão, eles podiam se casar, eles podiam se casar, mas não era o propósito do Senhor para eles, quando a gente fala de viúva, tem a viúva de Marcos 7, é a viúva de Naim, a cidade de Naim, fica ali a uns, dois, três quilômetros, da Galiléia, da região de Cafarnaum, você passa assim, você vê assim, Naim, tem nada lá, o que tem Naim? Um cemitério, aí quando Jesus está passando pelo cemitério, vê o filho da viúva morre, para lá o esquife, para lá aquele, aquele, aquele cortejo fúrme, olha o menino facinha, a ti te digo, levanta, aí o menino levanta, então Jesus, quando ele chega atrasado, ele chega para ressuscitar morto, ai Jesus está demorando, pode esperar que o milagre vai chegar, gente de Deus, passa por dificuldade, e tu sabes, que o seu servo, olha, ele não era um crente, minha tigela não gente, teu servo, temia o Senhor, veio o credor, para levar, meus dois filhos, para serem escravos, para serem servos, homens de Deus, escute isso, eu escolhi essa mensagem de hoje, para lembrar que, homem de Deus, também coloca a família em apuros, ele temia o Senhor, mas ele deixou uma família inteira em crise, porque ele pega um empréstimo, e ele dá como garantia, algo, que ele achava que ia permanecer vivo, e ele morreu, então os credores vão tomar tudo, vão tomar as terras, vão tomar os bens, e vão tomar, os filhos, ela não tem mais para quem apelar, ela não tem mais para quem pedir, ela não existe alguém, que diga assim, não deixa que eu resolvo, deixa que eu vou lá e pago, deixa que eu vou lá e quito a tua dívida, ela não tem mais como resolver, quando nada a mais, é quando você não tem resposta, é quando você não tem estratégia, existem momentos, em que nós, passamos, por crises, e não é só coisa para você dizer, ah lá o ímpio, ah lá também aquele desobediente, está tendo o que mereceu, bem feito, não é nada disso, gente como eu e como você, a gente também passa por situações, que a gente vai experimentar, os pés da gente, bambiando, os joelhos, bambiando, vontade de desistir, vontade de voltar para trás, são momentos, em que a gente se enche, às vezes, de incredulidade, é momentos, que a gente fala assim, agora não tem mais escapatória, e ela continua, ele se eu perguntou, como posso ajudá-la, diga-me, o que você tem em casa, a resposta, sempre está perto da gente, sabia? A resposta, para todos os dramas, a resposta, para todos os problemas, a resposta, sempre está, dentro, de casa, e bem perto da gente, qual o problema da gente? É que o que tem de casa, eu não presto, o que tem dentro de casa, eu não serve, em Marcos capítulo 6, a partir do verso 31, eu não sei se dá para colocar, o texto aqui, você pode colocar, Marcos 6, 31, gente, ali é o único capítulo, muito interessante, que Jesus não faz milagres, não faz, por quê? Verso 32, não, Lucas capítulo 6, perdão, verso 31, verso 32, não é nada disso, esquece o que eu falei, alguém acha para mim aí, Jesus, tinha certeza que estava em Marcos 6, mas tudo bem, Jesus, Ele não pode fazer milagres, em Nazaré, alguém acha para mim, para a gente não ficar aqui, Ele não pode fazer milagres, em Nazaré, por quê? Ele era de Nazaré, Jesus vai dizer o seguinte, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, então Jesus, Ele está caminhando, Ele está na jornada de fé dEle, Ele está fazendo um monte de milagres, aí Ele fica espremido, num capítulo, em que Ele não faz milagres, por quê gente, que Ele não faz milagres? Porque dentro de casa não serve, porque não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, e ela está esperando, que Deus mande algo do céu, mas o profeta, Ele já sabe, Ele tem experiência, Ele vai dizer assim, a solução está dentro da sua casa, a solução, está bem mais perto do que você imagina, a solução está nas suas mãos, a solução, é uma semente, que está do teu lado, e você nem viu ainda, Ele está dizendo, o que você tem na sua casa, está aí, Lucas 4, perdão, Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se, para ler, tenho certeza, que não é esse texto, esse é o texto, da tentação do deserto, é em Marcos 6, então, eu vou ter que parar o sermão, acha Cristian, pelo amor de Deus, para eu não me perder, eu achava que era 631, 6, 4, pronto, Maurício Schafransky, obrigado, porque em Marcos 6, não há milagre, é assim que meu pastor, meu pastor me ensinou, a decorar, pelos capítulos, Marcos 6, 4, obrigado, é isso, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria, diga, casa, é que um profeta, não tem honra, verso 5, e não, pode fazer ali, nenhum milagre, é certo, impor as mãos, sobre alguns, doentes e curados, aí o profeta diz, olha, você tem um problema? tenho, e ele já, ele já responde, pedindo para que a mulher, desse uma resposta, que ele já sabia onde estava, procura dentro da tua casa, o que você tem em casa? aí que ela responde, nada, ela vai dizer, não tenho nada, pode passar Maurício, ela respondeu, tua serva, não tem nada, além, de uma vasilha, de azeite, é interessante, como é que a gente acha, que aquilo que a gente tem, não presta, Deus, ele quer que a gente reaja com fé, você lembra quando, aí sim, João capítulo 6, Jesus vai multiplicar o pão, aí, só que os discípulos, chegam para ele, Senhor, despede a multidão, já é tarde, eles estão famintos, para que eles vão aí, pelos caminhos, e eles comprem para si mesmo, pão, aí Jesus diz, dá-lhes voz de comer, e aí, um dos discípulos, Filipe, vai dizer assim, Senhor, o que a gente tem, não dá, o que a gente tem, não serve, duzentos denários, não bastariam para alimentar, é gente, que tem uma resposta de Deus, mas está dizendo, que aquilo que ele tem, não presta, aí Jesus pergunta, o que você tem, eu tenho aqui um menino, com cinco pães e dois peixes, mas ele, já tenta desmotivar o Senhor, ele já tenta dizer para Deus, que Deus não tem poder, para resolver, com cinco pães e dois peixes, ele fala assim, mas o que é isso, para essa multidão, aí Jesus olha, separa em grupos de cinquenta, e tendo tomado o pão, ele dá graças, e ele multiplica o pão, para cinco mil homens, fora, mulheres e crianças, é a gente, é quando Deus diz para a gente assim, creia somente, é quando a gente está com aquela semente, parece tão pequena, semente de mostarda, quando a gente, diz para você, creia somente, você fala assim, mas isso aqui não vai dar, essa fé não vai dar, tem que ser a fé do pastor, essa fé não vai dar, tem que ser a fé da vovó, se minha vovó estivesse aqui, se a minha mamãe estivesse aqui, se o meu pai, meu pai era crente de verdade, se ele estivesse aqui, essa fé ia resolver, a reação com fé, é que vai mover, o poder de Deus, em favor da nossa vida, a gente só vai experimentar, algo extraordinário, quando, quando, nós reagimos com fé, e com a fé que a gente tem, dois domingos atrás, eu ministrei que uma das dificuldades, uma das impossibilidades, de nós não alcançarmos, o que a gente quer, é a gente andar, uma fé de segunda mão, é a gente tentar lutar, com a fé dos outros, é a gente tentar vencer, com a fé dos outros, é a gente tentar lutar, com a armadura dos outros, é a gente tentar usar, o jejum dos outros, é a gente tentar usar, a oração dos outros, gente, os pastores vão orar, por você sempre, mas existem gigantes, que só a tua fé, vai derrubar, porque senão, nós vamos criar aqui, um monte de crianças, que são dependentes, que não aprendem, a dobrar os joelhos, que não aprendem, a viver pela fé, reagem, o que você tem em casa, a tua serva, não tem nada, mas o que ela tem, já era o suficiente, porque aquilo que você tem na mão, derrubar os alvos, que tem na mão, o que você tem na mão Moisés, tem uma vara, toca na água, que o mar vai abrir, porque clamas a mim, eu já não te dei a ordem, diga ao povo, que marche, e aí quando ele toca a vara na água, o mar abre, Pedro, ele vem desesperado, falar com Jesus, chegou a cobrança do imposto, já recebeu o imposto, mas tudo isso, aliás, se você não declarou, até o dia 31 desse mês, é o limite, e aí quando você faz conta, já paguei um monte de imposto, retido na fonte, você não fala isso, aí quando chega na hora, de pagar a conta, você fala, mas meu Deus, ainda tem mais isso para pagar, Pedro estava desesperado, porquê? Os centurianos do templo, vieram cobrar, o imposto do templo, e ele pergunta, ele já são assim, teu mestre não paga o imposto não? Ele não é crente não? Aí Pedro entra em casa, meio afobado, Jesus está lá, e Jesus já sabe, o que você parece para você? É lícito, cobrar dos donos da terra o imposto, mas para que não se escandalize? Pedro era o que gente? Diga, pescador, pega a tua vara, e vai pescar, você vai botar a vara na água, e quando você pescar o peixe, tira da goela do peixe, uma moeda, vai ter um estátua, você vai pagar o meu, e o teu, você já imaginou isso? Você acha que Deus perde controle, não acha? Gente, quando eu acho, quando eu vejo esse texto, Jesus sabia, que tinha um peixe, que tinha uma moeda, encasgado na goela, aquele peixe estava doido, para vomitar aquela moeda, você imagina um peixe, ter comido uma moeda, olha para mim, Deus sabe tudo, que está entalado dentro de você, sabe? Deus conhecia, até a moeda, entalada na boca do peixe, que ia morder a isca, de Pedro, uma vez eu preguei sobre sermão, aí o irmão terminou o culto, falou assim, pastor, eu estou na mesma situação de Pedro, falei, é? é, mas eu não estou precisando piscar um peixe com uma moeda, eu tenho que pegar uma baleia cheia, com a boca cheia de moeda, mas Deus ele conhece, então você tem que reagir com o que gente? Com fé, e aí o verso 3, então disse Eliseu, vá pedir emprestado as vasilhas, a todos os vizinhos, a mulher já estava endividada, por quê? Por que ela estava endividada? Porque o marido pegou emprestado algo que não podia pagar, aí, sabe o que o profeta diz? Pega mais emprestado, você vai pegar a vasilha, pega para, de todos os vizinhos, e aí você fala, mas eu tenho um pouco de azeite, o que eu vou fazer com esse mundo, a perspectiva de Deus? Vocês já estudaram perspectiva, a gente tinha isso, muito tempo atrás, quando você passava, eu acho que da, terceira para a quarta série, agora não tem mais série há ano, a gente tinha uma aula chamada perspectiva, aí o professor botava um cubo, e aí você desdobrava o cubo em planos, era o plano pi, plano pi 1, plano pi bola, plano pi bolinha, geometria descritiva, alguém fez essa matéria? Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer, em libertação, em batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar, um valente na batalha, Deus te abençoe. pensa numa matéria miserável de ruim, essa matéria eu digo para você, tem aquela matéria que você passa com o pé nas costas, essa matéria, André fez, Mário André fez, já metria descritiva, gente, e você tinha que, enxergar numa perspectiva, tridimensional, eu falava, Deus vá, só pela misericórdia, e assim que tem, Deus tem uma perspectiva, completamente diferente, da gente, Deus não fica desesperado, Deus não é pego de surpresa, Deus não falou assim, coitadinha da minha serva, coitada, perdeu o marido, agora vieram tomar os filhos dela, sequestrados, pagando dívida, a obediência, é melhor do que qualquer sacrifício, a obediência a Deus, é que, infelizmente, enquanto a gente é jovem, a gente sempre acha que a gente tem razão, que o pai da gente não sabe nada, que o pastor da gente está enganado, que as experiências que a gente tem, são experiências, que são mais valorizadas, que a gente tem uma visão diferente, olha para mim aqui, a perspectiva de Deus, é sempre uma perspectiva, que a gente nunca vai enxergar, porque prova, é o livro que se lê, que traz para frente, aí só depois, você vai entender, antes eu te conheci, eu já ouvi falar, agora meus olhos, te veem, segundo reis, capítulo 4, verso 3, você vai pedir, mas você vai pedir, muitas, muitas, peça muitas vazias, todo milagre, todos eles, exigem participação, ou você vai participar, ou alguém, vai participar por você, ou você vai buscar Deus, ou alguém, vai buscar por você, você está aleijado, aí os amigos, vão te descer, mas exigem participação, vão te descer, com uma corda, para Jesus curar, você está aleijado, no tanque de Beté, está lá no tanque, das ovelhas, você não vai falar nada, mas os amigos vão dizer, olha lá, está aleijado, há 38 anos, o milagre, exige, é que a gente, faça algo, eu acho interessante, que toda vez, que alguém, leva uma oferta, para o altar, o milagre acontece, eu acho tão interessante isso, o altar, é um lugar de encontro, é um lugar, onde Deus, ele, ele recebe, o coração, Ana, a pastora Fabíola, pregou pela manhã, ela coloca um filho, no altar, e aquele filho, vai se transformar, no último juiz, no primeiro profeta, primeiro grande sacerdote, que vai surgir, o rei Saúl, e o rei Davi, Ana não poderia imaginar, o que Ana queria? Só um filho, e o que ela ganha? Ela ganha um profeta, dentro de casa, a gente, quando entrega para Deus, a vida para Deus, quando a gente entrega para Deus, eu não sei, o que vai acontecer, mas quando você, participa, e diz assim, eu não sei se vou andar, sob as águas, mas eu vou pular no barco, eu não sei se o mar vai abrir, mas eu vou colocar o pé na água, o milagre exige, que você participe, você não é a fonte do sobrenatural, mas Deus faz você, participar, do sobrenatural, verso 4, derrame, daquele azeite, em cada vasilha, e vá separando, as que você, for enchendo, eu gosto demais desse texto, esse texto, fala o seguinte, não fique satisfeito, espere o próximo milagre, a pior coisa, que tem na tua vida, vou explicar para você, a pior coisa, que vai acontecer na sua vida, sabe o que é? é você receber o milagre, isso não é bom, porque faz você relaxar, a pessoa recebe o milagre, e nunca mais aparece na igreja, a pessoa recebe a libertação, nunca mais faz uma oração, pastor, porque eu quero casar, porque eu quero casar, porque eu quero casar, ela só quer casar, aí ela casa, ela só volta para a igreja, se o casamento dela, for um inferno, quero separar, quero separar, quero separar, quero separar, aí ela volta para a igreja, pastor, olha pelo meu marido, pastor, eu quero um filho, aí um filho, ele trata o filho, ele tem um caráter duvidoso, o filho cresce, todo torto, aí quer que o pastor, desse jeito, pastor, resolve a vida do meu filho, e a gente está convidando, traga o seu filho no Quinde, traga o seu filho no Jump, traga o seu filho no Raia, traga o seu filho no Upgrade, que está saindo do forno, aí você, não pastor, ele está muito cansado, essa semana, ele não quer ir, eu acho interessante, como é que tem adolescente, que governa a vida, de pai e de mãe adulta, adolescente é criança, gente, adolescente, é criança, quando a gente fala sobre esperar o próximo milagre, a gente está falando o seguinte, que quando você recebe, pastor, o senhor está pregando alguma heresia aí, pastor, que história é essa, que a pior coisa que acontece na minha vida é o milagre, sabe por quê? Porque se você vive só pelo milagre, a tua fé vai embora quando o milagre chega, então se você não se envolve com Deus, se você não tem uma vida de verdade com Deus, se você não tem uma experiência com Deus, o que você acha que a gente vive, toda semana a gente fala, se envolva com Marcelo lá na igreja, venha para os ministérios da igreja, por quê? Porque é aqui que a gente vê Deus operar, a vida, a glória dele, o milagre dele acontece aqui sim, mas é para você continuar aqui, aí o sujeito vai, imagina, pastor, eu tinha só um pouquinho de azeite, eu enchi a primeira vasilha, que botou satisfeito, acabou, ela não ia encher mais nenhuma vasilha, nenhuma vazia, ficaria cheia, depois entre em casa, com seus cílios, e feche a porta, afaste a incredulidade, existe sim um espírito de incredulidade, é gente que diz, eu não acredito, eu atendi uma pessoa, pouquíssimo tempo, eu falava para assim ó, peça socorro a Jesus, ela não vai adiantar, ora comigo, gente, pensa um processo de libertação, duro, eu falava em nome de Jesus, diga, fale comigo, socorro Jesus, ela já dizia assim, não vai adiantar, não vai resolver, se você não joga fora, a tua incredulidade, você jamais vai experimentar, o extraordinário de Deus, e essa mulher fecha a porta, gente, tem hora que a gente tem que fechar a porta, tem hora que tem que ser a gente Deus, Jesus, ele vai dizer para a gente, quando você for orar, ora em secreto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que vem em secreto, ele te recompensa publicamente, existe uma recompensa, para quem? para quem afasta a incredulidade, eu fico imaginando, as vizinhas, essa maluca aí, está endividada, os filhos vão ser vendidos como escravo, a vizinhança toda, sabendo que a casa está em crise, que a família está em um tal caos, aí fica todo mundo, ah, não vai dar certo, ela tem só um pouquinho de azeite, fecha a porta, gente, os milagres a gente já experimenta, dentro de casa, ninguém precisa saber, ninguém precisa se envolver naquilo, ei Fabiola, nós temos algo, eu ensinei aqui no curso de intercessões chamas, chama lista de impossíveis, a gente faz isso, todo ano, eu tenho feito isso desde 2006, gente, é coleção de respostas, eu não fico pedindo coisa boba não gente, está pensando que eu peço para Deus o quê? me ajuda a fritar um ovo, me ajuda a não ter medo do bife que espirra a gordura, gente, eu peço o quê? é impossível, meu Deus não é um deusinho não gente, meu Deus é um todo poderoso, e aí tem gente que fica, não, não vou pedir nada, só quero agradecer, mas, mas de onde se tira isso? peço lhe será dado, busque encontre, bate, e a porta se abrirá, a satisfação, ela impede você de experimentar mais, 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 mais e mais milagres, essa mulher, ela fecha a porta, significa que ela não vai caminhar com gente, que não crê junto com ela, ela não vai deixar, que as opiniões diferentes, da fé dela, porque se ela vai buscar o profeta, e o profeta pergunta, o que que você tem na sua casa? ela fala azeite, e ele fala, busca então botichas, queridos, existe uma resposta para você, se Deus fala para você, o sujeito vem lá, da Síria, o general Namã, ele está com lepra, o profeta nem salda ele, eles eram inimigos, nações inimigas, fala para ele, para mergulhar sete vezes no Jordão, ele, mas não tinha o rio melhor, para eu mergulhar lá na Síria? aí o, o capitão que estava com ele, fala assim, general, se o profeta, tivesse pedido algo difícil, você não ia fazer? tivesse pedido para você, plantar a bananeira, você não ia plantar a bananeira? se você, se você, se você, se você ia fazer o difícil, o que que você não faz a fácil? mergulha sete vezes, quando, a Bíblia fala sobre, afastar a incredulidade, significa que existem segredos, nossos com Deus, que a gente não vai falar com ninguém, são milagres, que Deus vai fazer com a gente, dentro de casa, depois disso, ela foi embora, fechou-se, em casa, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas, que lhe traziam, o poderoso, ambiente de fé, o ambiente que você vive, gente, é um ambiente de fé, ou ambiente de dúvida? o ambiente que você vive, é um ambiente de fé, ou ambiente de medo? o ambiente que você vive, é um ambiente de fé, ou ambiente, que afasta o poder de Deus? tem a ver, com o que você anda, tem a ver, com quem você anda, tem a ver, por onde você anda, tem a ver, com quem se mistura com você, bem-aventurado, o homem que não anda, no caminho dos pecadores, não se detém na roda, não se assenta, com os escarnecedores, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com quem está te aconselhando, cuidado com quem está mandando você desistir, cuidado com quem está falando para você, a fila anda, existe sim, uma resistência de fé, existe sim, um ambiente poderoso de fé, existe sim, um lugar que a gente fica seguro, são pessoas, que vão estar com a gente, o tempo todo, eu vou estar orando por você, eu vou caminhar com você, eu não vou desistir de você, fecha a porta, e coloca para dentro de casa, quem? aqueles que creem contigo, porque aqueles filhos, seriam escravizados, gente, pimenta, no olho dos outros, é refresco, a gente só olha de verdade, quando a gente está vivendo crise de verdade, me lembro, eu cheguei em Curitiba, e eu fui na reunião, da ordem dos pastores batistas, da grande Curitiba, aí alguém levantou e falou o seguinte, pastor fulano está com câncer, e está internado na UTI, aí vem um outro pastor, e não é crítica não gente, amantíssimo Deus, e fez aquela oração, bem, bem água de salsicha, sabe aquela oração que, gente, o meu pastor se levantou, e falou assim, é a primeira vez que eu venho aqui, e eu estou envergonhado, porque se fosse o filho de vocês com câncer, se fosse tua esposa com câncer, se fosse teu amigo com câncer, era assim que você ia querer que orasse por você? gente, aquele homem, botou todo mundo de joelhos, vamos orar de joelhos, e vamos levantar um clamor, existe um ambiente de fé, existe um ambiente, que move o nosso coração, que alcança o poder de Deus, que a impressão que a gente tem, que existem orações, que cutucam o trono de Deus, que Deus fala, então vai, é o ambiente da fé, é o ambiente que é regado, pela verdade, da palavra de Deus, pede-me e te darei, as nações como herança, e os confins da terra, como tua propriedade, só quer alguma coisa demais para a gente, uma escola? gente, qual o tamanho do teu Deus? qual o tamanho do meu Deus? isso aqui não é nada, o que é, o que é para Deus, aquilo que a gente pede? pede-me e te darei, nações por herança, eu vou te dar os confins da terra, por propriedade, você acha que Deus se gasta? você acha que Deus é aquele velho, aquele homem velhinho, de barba branca? gente, o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, não viva do mover de ontem, ela começou a encher as vasilhas, que eles traziam, quando todas as vasilhas, estavam cheias, ela disse, a um dos filhos, traga-me mais uma, ontem Deus me deu, mas hoje eu também quero, ontem Deus me abençoou, mas hoje eu quero mais, gente, ambição, não é igual a ganância, ambição, é quando você quer uma família melhor, você quer uma esposa melhor, você quer um marido melhor, você quer um trabalho melhor, você quer um recurso maior, isso é ambição, ganância, é quando você quer só para você, ganância, é quando você toma dos outros, ilegitimamente, com falde, para ficar para você, a ganância está, em você não construir sua família, e querer destruir a família dos outros, para você ser feliz, aí a ganância, mas essa mulher, a cada vez que a vasilha fica cheia, ela pede, me traga mais uma, olha para mim, não viva do milagre de ontem, não, porque na minha época, pastor, a gente não fala isso, velho não gosta de falar isso, gente, velho gosta de falar da época dele, na minha época, o louvor era melhor, o culto era melhor, gente, a minha época era uma benção, mas, passou, e eu vivo hoje, é hoje, a gente tem que viver hoje, é agora, a gente não pode se desviar da palavra, a gente não pode se desviar, da ortodoxia bíblica, a gente não pode se desviar, do princípio bíblico, eu estava contando aqui, outro dia, uma pessoa me perguntou, pastor, no meu tempo, não tinha parede preta, também no teu templo, o culto não era transmitido online, era gente, e você precisa do fundo preto, para quê? bota o fundo branco, para você ver se fica bom, horrível, ninguém assiste lá, graças a Deus, que o fundo é preto, é só por causa disso, porque podia ser rosa, lá em, como é que eu não, em Xerém, fui pregar outro dia em Xerém, a igreja batista é rosa, não vou falar, nossos irmãos, horrível, horrível, mas eu não sei como é que é dentro, eu fui pregar em uma metodista, não sei como é que é dentro, mas esse aqui é o ambiente que a gente tem hoje, para produzir, o evangelho que é otimizado, que a gente prega hoje aqui, mas está alcançando milhares de pessoas lá, entenderam isso gente? vamos deixar o milagre de ontem, ontem, não porque ontem, nós tínhamos uma igrejinha, José Valando, teve ontem, ano passado, com a gente aqui no aniversário da igreja, na quarta-feira, e ele falou para a gente o seguinte, para quem não estava aqui, eu não entendo, esse romantismo, por igreja pequena, gente, isso não era ganância não, isso é ambição, uma, 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 dos cinco pilares da volta de Cristo, é o que? o evangelho do reino será pregado a toda criatura, esse é um dos pilares, então se você começa a pensar pequenininho, você vai pensar só naquele azeite, olha, vou contar para vocês, quando eu me converti há 40 anos atrás, Deus fez um milagre, eu tinha um bicho de pé, Deus fez um milagre, eu era aleijado, Deus fez um milagre, eu estava, eu precisava de um recurso, Deus fez um milagre, gente, a gente fica satisfeito, mas não pode parar aí, a gente fica feliz, perdão, mas não fica satisfeito, é isso, fique contente, mas nunca fique satisfeito, ela diz, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, olha, o poder de Deus vai até onde a tua fé vai, vou repetir, o poder de Deus vai até aonde a tua fé vai, está aí, o pastor Davi, queria ter cinco filhos, toma pastor, cinco filhos, e três vieram de uma vez só, está bom gente? A fé, alcança aquilo que você crê, se você crê que vai acontecer, é assim que vai acontecer, gente, essa fé honra a Deus de tal maneira, que Deus responde com o quê? Com o poder, a gente caminha até, se você sonha em ter a tua clínica, se você sonha em ter a tua escola, se você sonha em ser um pastor, que move multidões, se você sonha com os dons operando em você, gente, isso basta fé, a fé é que vai te levar para onde você quer ir, eu estou fazendo lista de impossíveis, da minha vida, para os próximos dez anos, eu tenho pedido para meu Deus, para apresentar meus bisnetos aqui, na IBBR, pastor, sou talouco? Não, eu tenho fé, e a fé parece loucura para aquele que não crê, mas tem um monte de coisa que eu vivi na minha vida, que eu vivi por fé, tem um monte de experiência que eu tive, que eu jamais poderia imaginar, como por exemplo, essa semana, eu pedi para Deus, Deus, eu quero começar a escrever dois, três livros por ano, porque quanto mais eu penso, porque quanto mais eu escrevo, mais resposta, mais fonte, vem do Senhor para mim, para eu transferir para você, para eu lançar sobre você, aí numa semana, foi o acaso, gente, foi por acaso, por acaso para mim, mas para Deus foi uma resposta, para você isso não pode não significar nada, mas para mim, que pedindo o íntimo do meu coração, isso significa tudo, gente, são coisas pequenas, para os outros, mas para a gente, são grandes milagres, porque a gente sabe quanto custa, até o limite, olha como é que encerra o texto, ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, e pague suas dívidas, não desperdice milagres, não desperdice, não despreze os milagres, não despreze aquilo que Deus fez na sua vida, você não pediu para Deus algo, então agora que Deus te deu esse algo, trate com carinho desse algo, pastor, eu pedi tanto um filho para Deus, Deus não deu filho, e agora Ele está me dando tanto trabalho, não despreze o milagre, pastor, eu pedi tanto para entrar naquela empresa, mas agora o que eu estou vendo, pastor, pensa numa empresa ruim de trabalhar, pensa num chefe chato, gente, não despreze os milagres, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém vai abrir, essa mulher, essa mãe, essa moça que não tem nome, esposa de um discípulo, viúva, endividada, arruinada, ela vai buscar andar, vai buscar socorro com o homem de Deus, essa mulher, sem esperança, se apega, a única esperança que ela tem, que é Deus, essa mulher, que tinha um punhado, que tinha só um pouco, obedece ao Senhor, e ela acaba com muito, ela tinha um problema, no versículo 1 do capítulo 4, em sete versículos depois, esse problema, está resolvido, porquê? Porque, Deus, Ele opera, naquilo que é ordinário, naquilo que, que é comum, e daquilo, que está na tua vida, ah pastor, minha vida é comum, é nessa vida, que Deus vai operar, é nessa tua vida, comum, que Deus vai operar, é nessa fé, que você chama de comum, que Deus vai operar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos orar, nós temos louvor? Temos? Então vamos ficar em pé, feche seus olhos agora, em nome de Jesus, hoje, é um dia especial, para as mamães, e eu também tenho mãe, sabia que eu tenho mãe? eu oro pela conversão, da minha mãe, há 30 anos, 30 anos, sabe quando eu vou desistir? Nunca, eu sei que não há profeta, sem honra, a não ser, na sua própria casa, está aqui o exemplo disso, eu sou o exemplo, se cumprindo a palavra de Deus, não há um profeta, sem honra, a não ser, para minha mãe, sabe quem eu sou? o Juninho, sou o Juninho, ela queria que eu fosse padre, mas eu conheci pastora Fabiola, e aí os sonhos dela, que eu fosse padre, foram por água abaixo, ela queria um homem de Deus, pronto, e ela ganhou, eu quero pedir para você, orar pela minha mãe, o nome dela é Inês, eu queria que quando você se lembrar de mim, lembre da dona Inês, uma mulher amável, pensa numa mãe doce, pensa numa mulher que foi exemplar, pensa numa mulher, de uma fibra, de um caráter, papai se separou da mamãe, quando eu tinha 15 anos, e ela bravamente, sustentou quatro filhos, todos eles, empregados, todos eles, vivendo uma vida, como homens, de bem, como homens bons, mas ela precisa do encontro, com Deus ainda, e eu oro por ela, eu sei que esse milagre, está dentro da minha casa, eu sei que essa semente de fé, está dentro da minha casa, mas eu também quero pedir para você, para que ore pela minha mãe, se junta comigo, e quando você orar por mim, eu quero orar pela mãe do pastor Lobo, quero orar pela dona Inês, lá no Rio de Janeiro, de vez em quando, estou tentando trazê-la aqui, agora que acabou a pandemia, ela está velhinha, tentando trazê-la aqui, mas aproveite que Deus tem para você, que Deus deu para você, não jogue fora o milagre, não fique satisfeito, com o milagre de ontem, não, não, seja ambicioso, nos sonhos que você tem, de fazer mais e mais para o Senhor, de andar mais e mais com o Senhor, de viver mais em santidade, de buscar mais o Senhor, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, quero orar, eu queria que você que está com a mãe aqui, ou você que escolheu não ser mãe, tem gente que escolhe não ser mãe, e é isso, eu queria que você abraçasse, essa mulher que está contigo, essa moça que está contigo, essa mãe que está contigo, você é filha, você é avó, mas estou sozinho, então, eu queria que você lembrasse agora, da sua mãe, você que é avó, lembrasse dos seus netos, dos seus filhos, Pai querido, em nome de Jesus, nós, experimentamos, pela vida dessa mulher, uma mulher, uma mulher, que se encontra, num cenário, Pai, de absoluta dor e perda, mas ela busca, no homem de Deus, uma resposta de Deus, sobre o seu problema, que somente Deus, poderia resolver, eu quero, em nome de Jesus, lançar no coração, de cada mulher, de cada mãe, de cada homem aqui, a semente, do extraordinário Senhor, a semente, dessa fé, que faz a gente, multiplicar, aquilo que é comum, aquilo que está dentro, das botichas, da nossa casa, os azeites Pai, que estão parados, dentro da nossa dispensa, Pai, forja o teu caráter, em nós, coloque em nós, essa mesma fé, coloque em nós, essa mesma esperança, não nos deixe, nos abater, não deixe que pessoas, incrédulas, não deixe que, que não, nunca experimentaram, o poder do Senhor, Pai, nos leve, para um lugar distante, dos milagres, que o Senhor quer, para a nossa vida, Pai, nós queremos sim, experimentar com o Senhor, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida de quem trabalha com a gente, esse mesmo poder extraordinário, Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo, que tem nos afastado de Ti, que tem gerado incredulidade, seja arrancado, da nossa casa, seja retirado, da nossa vida, e o Teu poder, Senhor Deus, se manifeste, pelas nossas mãos, que o Senhor, faça fluir, pela vida, de cada um de nós, esse poder, de multiplicar, a Tua bênção, generosa, sobre nossa vida, em nome de Jesus, amém, 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 abraça quem está do seu lado, em nome de Jesus, Música Música